O bicho é doido mesmo, o bicho é doido mesmo Não dá, pô Alinhou O bicho é doido mesmo Misericordia Tá bicho doido Ele ia passar em cima de você, você vai ver Aqui, ó Ah, nem a pé eu subi isso aí, pô Você tá maluco? Misericordia, velho Misericordia Misericordia Misericordia